Do tiroteio da P de Segundo, da perseguição, tá? Que terminou com quatro baleados aqui em João Pessoa. Tem imagens aqui, ó. Novas imagens. Essas imagens aí, é o momento em que o bandido tá sendo resgatado pelo helicóptero Akauan. Olha o bandido, ó Júlio, ou seja, tá consciente, né? Tá baleado, tá baleado, mas tá consciente aí, ó. Eita, olha aí o que é que deu. O que é que tu arrumou, hein, cidadão aí, ó? Foi assaltar, aí trocou o tiro com a polícia. Esse Van de Voo todinho na P de Segundo, com um BES 230, foi isso aí, ó. Esse aí é um, e a gente mostrou o outro mais cedo, né? Esse aí é o momento do socorro do bandido, olha aí. Ô Júlio, aquela imagem que a gente mostrou anteriormente, né? Que aquela imagem é forte, né? Tava os dois pendurados lá em cima. Aí, aí, era o momento do socorro aí, tá? Vamos agora! Assembleia Legislativa.